Olá a todos, eu sou a Joelma e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pequeno trabalho de decoração que eu vou fazer aqui nesta casa. Então, nós já descarregamos o material, né, que eu vim aqui com o que o Cristina acompanhou, me convidou deixar as coisas e agora eu vou começar a trabalhar. Vamos, olha aí! Ups! Cuidado! Vamos! Vamos deixar aqui por enquanto. Hoje vamos jogar nisso. Tá seguro? Deixa eu lavar isto. Ups! Oh! Ops! 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 Tchau, tchau. 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 E aqui estou eu, né? Hoje é o dia seguinte. O dia que eu vim fazer o trabalho e vim recolher o meu material, né? São 10 horas agora e vim recolher o material. Estou super cansada, mas... ...ossos do edifício, né? Tchau. Então, eu já cheguei a casa, esparguei todo o material, já arrumei. Então, agora sim, que eu comprei o meu trabalho do coração. Então, hoje foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. E até a próxima. Beijo.